E a suspensão da vacinação contra a febre aftosa no Paraná, anunciada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e pelo governador Ratinho Júnior, foi comemorada na Assembleia Legislativa. Nós que estamos na vida pública, nós que lutamos, que acreditamos na possibilidade do Paraná avançar na questão agropecuária, este momento. Uma luta, deputado Boca Aberta Júnior, uma luta de mais de 30 anos, aonde muitas e muitas vezes estavam na iminência, mas agora, oficialmente, o Paraná está num status diferente. Isso significa, claramente, uma perspectiva para entrar em novos mercados e conseguir um valor muito melhor para a proteína animal, tanto na carne de gado, como na suinocultura. Isso é extremamente importante. Parabéns ao governador, que teve a decisão de contratar médicos veterinários, técnicos agrícolas, para finalizar esta questão da exigência do Ministério da Agricultura na questão da fiscalização. Parabéns à iniciativa privada, que também participou, fazendo investimentos para ser construídos postos de fiscalização, laboratórios, tudo aquilo que o Ministério da Agricultura precisava. O Estado do Paraná, senhoras e senhores deputados, povo paranaense, setor agropecuário, está em festa e é um novo momento que se inicia a partir de hoje. A partir deste momento que... O senhor me concede uma parte? Quem, por favor? Eu. Mais à frente, deputado Adriano. Este novo momento que poderia ser feito uma nova vacina de 1º de novembro a 30 de novembro, mas não. Agora todos os produtores rurais têm a obrigação, o dever, a vontade de participar, de colaborar, para que nós possamos todos avançar conjuntamente e dizer a questão da quantidade dos seus rebanhos, para que o Paraná possa continuar tendo o controle total. E, além de tudo isso, a satisfação de ter, junto com o secretário Ortigara, imbuído na cabeça do governador, que não adianta só fechar a fronteira e contratar os médicos veterinários. Porque muitas pessoas, inclusive que vieram, na maior audiência que essa casa fez, que foi no dia 28 de agosto deste ano, aonde todo este plenário estava lotado. O plenarinho, aqui, o que dá o acesso à ligação entre os dois prédios, sempre de modo ordeiro, com educação. Inclusive, quando aquelas pessoas que tinham o direito de usar a palavra e falar o porquê de não fechamento, foram com muito respeito, demonstrando que esse setor, o setor da agropecuária, está com esse sonho, está com essa vontade, está com essa perspectiva de novos momentos. Isso, do ponto de vista prático, em todas as audiências que fizemos no interior, na audiência, na Assembleia, ontem, no Palácio Iguaçu, refletia esse sentimento que, efetivamente, o Paraná está num novo momento, um novo status. Como diz o meu amigo Marcel Micheleto, a questão da sanidade é fundamental. E hoje o Paraná tem, deputado Homero Marquesi, essa condição. Quero acreditar que todos os atores envolvidos nesse processo, além dos produtores, além dos servidores, o governo, a iniciativa privada, todos estarão imbuídos de um ajudar o outro, de um fiscalizar o outro, para que nós jamais possamos ter um retrocesso. A expectativa do governo do Estado é aumentar as exportações com essa medida, das 170 mil toneladas para 200 mil toneladas ao ano.